Na casa onde eu moro, considero um paraíso Existe um lindo jardim, tenho tudo o que preciso Eu tenho uma linda mulher, é rosa do meu jardim E eu sou um beija-flor, ela é beijada por mim Rosa, sou o jardim da minha vida Rosa, foi Deus que mandou de querida O meu lindo pé de rosa, está soltando o botão São os meus filhos queridos, fruto da nossa união Quando acorda o beijo a rosa, para matar a saudade Senti o sabor das pétalas, da minha felicidade Rosa, sou o jardim da minha vida Rosa, foi Deus que mandou de querida Tem gente que tem inveja, da nossa felicidade Meu Deus como pode existir, neste mundo tanta maldade Adoro a minha esposa, é tão envelhecer e orça Esta é a minha homenagem, ao meu lindo pé de rosa Rosa, o jardim da minha vida Rosa, foi Deus que mandou de querida Ainda não, 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 não Obrigado.